Hoje eu tô aqui com o Rodrigo, porque a galera, a gente tem que fugir dos bichão aqui, ó, do Pop Playtime, olha lá a fábrica lá, ó, cê tá vendo a fábrica? Tô vendo, pai, só sei que é melhor a gente começar a construir rápido. É isso aí, vamos ter que construir, porque se a gente quiser sobreviver. Olha só, pai, vamos começar fazendo o seguinte, pega um bloco, pode ser... Pega um tijolo. Tijolo? Cadê? Ó, vou construir aqui, espero que ele não consiga pular aqui, né? Cara, nós temos pouco tempo, parece um Minecraft quase. Parece. E eu não sou bom em Minecraft, tá? Só pra avisar. Verdade. Olha só, falta pouco segundo. Mas tá, você fez meio desproporcional? Foi, ó. Porque se a ideia era cobrir tudo... Ai, meu Deus, o Skatnap tá vindo. Mas eu tenho uma arma pra poder matar. Matei um, o outro também foi cavalo. Ah, enquanto isso eu vou construindo aqui, Rodrigo. Ai, o bicho tá vindo. Ai, o bicho tá vindo. Pega essa arma, pega essa arma. Vou pegar minha arma. Toma, toma. É o protótipo de brinquedo. É. Cara, tá todo mundo se abrigando no nosso lugar. Beleza, Rodrigo. Tá arrumando aí, ó, a caca que eu fiz? Tô. Tá ok. Nossa, tem um povinho ali precisando de ajuda, né, gente? Eu tô... É bom sempre matar os monstros também, pai? Que a gente ganha dinheiro. Ah, e dá pra gente comprar novas armas, né? Dá. A loja aqui, ó. A pistola de coelho é grátis. E aqui tem a pistola de unicórnio, o machado de rug, lançador de bug, de PJ Pica Pilão. As pistolas que a T-Nap, que inclusive eu comprei e equipei. Elas são pistolas duplas. Se o telefone tivesse uma escada, cara, a gente vai ter que deixar um lugar aqui pra gente fazer uma porta, né? A gente poderia fazer o seguinte, a gente se prende aqui dentro pra ninguém entrar. Ninguém quer se abrigar com a gente. Só a gente. Olha só, pai, já agora ninguém mais já consegue entrar com a gente. É mesmo, é? Ah lá, o menino tentando entrar. É, aí, ó, vai ficar querendo. E você também. E aí, eu consigo entrar mais, ó. Ah, outro menino entrou aqui, sai. Como que ele entrou? Também não sei. Ah, pai, entendi. Ó. Tom. Tom. Pulou aqui, pulou aqui. Ah, é? Vamos ver. Eu acho que é. Deixa eu testar. Aí, o bicho tá aqui. Morreu. Vai, pai, vai. Ah, entrou do mesmo jeito. Quero ver ele sair daqui agora. Ah, ele saiu, né? É, ele ainda tá aqui, ó. Ainda. Vai, não queria ficar aqui, bonitão. Deixa eu deletar aqui pra você, pra você poder entrar. Nossa, Rodrigo, como você é maldoso, Rodrigo. Você deixou o menino ali, ó, agora, ó. Se ele cair aqui agora, já era. Nossa, propriedade. Ah lá, o gatinho também caiu. Ninguém mais vai conseguir entrar agora, pai. Ah, vamos enfrentar um bichão aqui. Ah lá, o esqueletão. Ah, tem aqui, ó. Olha aqui. Pai, sabe o que eu tô pensando? Quem é esse aqui? É o Dog Day. O Dog Day. Toma, Dog Day. Toma, ele nem tá ligando pra mim. Não? Não. Aí, o Dog Day já foi. Cadê mais bicho? Mas um negócio bonitinho, né, gente? Isso aqui são morphs? Hã? Ah, pai, tem morph grátis falando isso. Pelúcia do Catnap. Onde? Eu só não consegui virar. Morphs aqui, pai, do lado. Olha só o que ele fez, ó, pra ele entrar. O quê? Ó. Ó. Mas aí todo mundo pode entrar. É, todo mundo pode entrar. É só pro monstro não entrar, né? É que você é antissocial? Eu sou o melhor. Aí como você é antissocial, aí você pega e não deixa os outros entrar também. Não. Não, bicho. Ó, que legal. Tem um elevador aqui, Rodrigo. Que top. Nossa. E aí, garoto? Olha aqui. Você vai me trocar e me abandonar, pai. Acho que eu vou ficar aqui com esse cara, que é muito mais da hora, Rodrigo. Então me abandono. Olha isso, Rodrigo. Tem um elevador. Mas quando você estiver em perigo, não me chama. Rodrigo, vingativo. Sou mesmo. Ai, o protótipo, tá me matando. Rodrigo, já era. É o catnap. Olha lá, gente, o pai, você viu o sacado? Toma, 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 toma. Toma, toma, toma. Aí. Nossa, agora é o catnap. Aí, virou um gatinho. Mia, gatinho, Mia. Mia, gatinho. Aí, ó. Essa foi por pouco, Rodrigo. Foi. Ainda bem que a vida vai se regenerando, já vi ali. Eu vou pegar e construir, tipo, uma torre pra eu poder subir pra atacar os monstros. Ó, a minha casa tá aqui, ó. Tá vendo? Fica o simbolinho da casa, ó. Sim. Pra mim também. Então, eu não vou conseguir construir ali. Rodrigo, vamos ter que fazer uma parada diferente aqui. Como? Nós construímos esse treco errado. Por quê? Porque nós temos que fazer um trampolim pra gente entrar lá dentro. Vai, é rápido. Fecha. Ó, eu vou fazer assim, ó. E como que tem um trampolim? Ó, vamos fazer assim. Vamos pegar um lugar aqui. Fazer assim. Eu acho que é assim. Acho que vai dar certo. Nós vamos ter que trabalhar, conseguir mil pra conseguir um trampolim. Deixa eu ver, onde é que você tá vendo isso? No mais? Aqui, ó. Ah, tem armadilha. Ah, aí, ó. Tá vendo? Eu tenho... O elevador. O elevador. O menino é tão rico que ele já tem tudo isso. Agora eu queria saber o que será que é isso. Olha só. Mil. Mas o que que eu ganho com aquilo? Eu não sei. Eu tô fazendo um sistema aqui, pai, pra gente poder subir e a gente poder atacar os monstros. Sim. Sem ter que descer. É. Não, calma aí que a gente não pode ser burro agora. Não podemos ser jegue. Agora eu vou ter que matar mais bichos. Caça os bichos pra conseguir mais dinheiro. Eu tenho 560 de dinheiro. Eu tenho 540. Tá. Olha lá, olha lá. Tem um bicho ali. Esse menino tá em apuros, coitado. Hã? Vou ajudar ele que ele tá em apuros. Aí, beleza. Tá, calma. Ah, seu calvo. Olha lá, ele entrou ali. O esqueletão. Dentro da casa do garoto. Hum. Beleza. Ó, só com 630 de brilho. Quanto que é o negócio? É mil? O que? O trampolim? É. Peraí, daqui pro começo. Acho que é mil. Aqui, esqueletão. Esqueletão? Esqueletão. Esqueletão. Toma. Cara, pelo que eu vi, o mais difícil mesmo é o catnap com... O protótipo. O protótipo. Nossa, Rodrigo. Oi. Você fez de uma torre. Aqui é tipo a nossa área, assim, ó, pra gente atacar, é, sem ter que descer. Ah lá. Aqui é a nossa área aqui, ó. Ela tem uma longa distância. Ah lá, o dog. Ah lá. Beleza. Ah, pai, deixa eu ver aqui pra você quanto que é. Não, não tô ganhando dinheiro. É mil. Mil, né? Olha, eu vou descer e qualquer coisa eu confiro uma escadinha ali. Agora tem o catnap lá em cima. Tem o dog day aqui dentro. É o dog day, é. Mas tem já. Cara, uma coisa que eu achei, esse bichinho aqui, eu achei que eles são muito fracos. Qual? Esses bichos que ficam aqui. Ah, coisa. Tem um jogo parecido com esse, você lembra? Ataque de pop play time. Sobreviva. Ah lá, o protótipo. Protótipo. Ah lá, o catnap. Tá. Miau, catnap. Eu não ganhei dinheiro algum. Ah, matei. Matei um protótipo, eu ganhei 10 reais. Roba kill. Aqui, ó. Escreve aqui. Olha ali, ó. Cuidado ali com o dog day. Dog day tá aqui do lado. Ah, eu que vou matar. Você já matou um monte, hein? Ganhei dinheiro. E aí, Bastian. Beleza, Bastian? Fala aí, garoto. Olha o Bastian aí. Salve, Bastian. Tá. Nossa, olha o cara aqui, que alto. Tá um pouquinho alto. Tá muito alto. Você sobreviveu. 910. Tá quase, Rodrigo. Quase conseguindo a quantidade de dinheiro que a gente precisa pra conseguir o trampolim. Eu tô louco pra pegar o trampolim. Quase. Quase, temos dinheiro. Ah! Olha lá. O que é que é que é que não é que é o dog day. O dog day? Por que é que é que é que é solteiro? Não entendi. Hã? Ele escreve solteiro. Tem um esqueleto aqui dentro. Aonde? Aí a gente entra pro negócio? Rouba kill. O que rouba kill? Eu nem matei ninguém. Cara, tá muito ruim aqui esse negócio que o cara fez aqui. Tá, pai. Acho que depois desse novo, desse breve ataque que tá sendo agora, você já vai... Opa, tem um dog day aqui dentro. Matei. 870. Eu tô com umas 130. Nossa Senhora! Ah, pai. Aqui tem como a gente... Ó, inclusive aqui, ó. Eu vou salvar o nosso procedimento. Hum. Tá salvo. Nossa, já mataram o esqueleto. Esqueleto não tem nada, Rodrigo. Matei tudo. Não deixei um. Ó, mas tem um esqueleto lá. É onde? Ali dentro, aqui, olha. Dessa casa amarela. Tem? Gostou? Pai, temos mil. Você tem mil? Tenho mil? Tenho. Então, beleza. Então, vou construir o negócio ali e vamos ver se vai dar certo. Vou por bem aqui, ó. Não é aqui. Cadê? Pai, comprei uma porta! Ah, é porta isso? É! Ai, tem que ter mais limite, Rodrigo. Construí errado esse negócio. A gente tem uma porta só pra gente. Eu acho. Ó, eu achei que ia dar pra colocar aqui, filho de negócio, mas não dá, ó. Cadê a porta? Onde você pôs? Eu vou colocar. Calma aí que eu tenho que ajeitar tudo certo aqui, porque senão... Ó, a gente tem que ver um lugar legal. Vou fechar aqui. Cara, eu não entendi. Olha o que a gente faz com esse troço. Ó, pai, vem cá. Será que você consegue passar? É que o catnap é muito cabeçudo. Eu sou muito cabeçudo. Tem que reiniciar. Beleza. Agora aqui, então, é se você passa. Não passo. Ó, então, será que você vai passar? Vai, vem. Aí sim. Você que tem que abrir a porta pra mim. Pois é. Olha, mas isso é bom? Porque quando você precisar de alguém... Ah lá, o Batia saiu. Pai, tá cheio de monstros na porta da nossa casa. Tá? Tá. Mas não se preocupe, eu mato tudo. Ah, Danalo, você ficou aí fora. Agora eu não consigo matar nenhum. Olha que beleza. Ah, não, o Batia. A Batia tá tentando entrar. Sai, cara. Mais monstros. Ah, mas eu consigo sair por aqui. Morra um monstros. Cara, eu só não gostei porque eu não consegui pôr o trampolim. Ah, os Morphys também custam moedinha. O bom desse jogo é que quase nada é ele com... É, assim, sabe? Dinheiro de verdade. É. Não dinheiro de verdade, sem robô, que sabe? Só que... Você vai entrar, pai? Vai, deixa eu entrar aí. Peraí que tem muita pessoa por perto. Toque, 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 toque. Vai, 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 vai. Olha, quase entraram. Você fez um... É, um sistema pra gente... Porque a alma... A alma. A alma. A arma, né? Ela tem um... É só ser pronta mesmo, pai. Ela tem um alcance longo de duração. Olha quem que tá falando, quem tá caindo aí. Eu tô caindo por causa que você, tá muito lento. Ah, ué, e agora? Como é que faz? Ah, não sei se isso, calma. Você esqueceu de um detalhe aqui, né? Peraí, peraí, peraí. Gastei meu dinheiro toda à toa, Rodrigo. Eu não. Olha lá, foi. Porque agora, pai, ó... Porque a arma, ó... O nosso tem muito esqueleto lá. Ah, eu perdi minha arma. Cadê o monstro? Tem que esperar. Agora, a etapa de construção, inclusive, eu vou construir mais algumas coisas. Agora, pai, eu vou fazer tipo uma janelinha. Aqui, ó. Ó, porque... Ih, tem que ter como passar. Hã? Tem como passar pela janelinha que eu fiz. Nossa, olha! Quase entraram. Mas isso comprova que nossa... Que nosso local tá bom. Ah, tá lá. Que nosso local assim, né? Tá bom, assim... Que ele tá bom, mas ele ainda assim não é pro futuro. Olá, olá. Ele tá showando. Vamos abrir para o baixa, vai. Ele tá showando. Ele pulando. Hello, Bastion! Tá bom. Vamos lá. Agora é só fazer? Não, porque não tem muito... Nossa, tem muito esqueleto! Eu achei esqueleto. Dog Day. Dog Day, ali. Rodrigo, eu vou conseguir comprar outra arma. Hã? Eu vou conseguir comprar mais uma arma. Pistola Catnap. Ai, eu já fiz! Pistola Catnap. Qual a arma? Pistola Catnap. Pistola Catnap. Hum, meu Deus, eu já tenho. Eu acho... A mais barata assim é a... Pra mim, a mais barata é a pistola Unicórnio. Parece mais de um canhão. Então é isso, né? É isso. Galera, olha só, fizemos uma construção muito doida, muito doida aqui. O Sebastião tá aqui. Quer dizer, o Bastion. É. O Bastion tá aqui, fizemos uma construção bem doida. Mas se você gostou desse vídeo, deixa aquele like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Fui. Fui. Fui.